Chegamos no fim de Elder Ring, por que que acontece né? Vamos ter aí a Shadow of the Elder Tree, a última DLC do jogo, tá? E o Miyazaki comentou algumas coisas sobre o futuro meio que dos jogos da From Software, não nessa entrevista de agora, tá? Mas também em outras entrevistas, e vamos falar aqui nesse vídeo sobre o futuro do Elder Ring e dos jogos de mundo aberto da From Software E por que que é meio que um fim, entre aspas, porque a gente deve ficar um tempão sem um jogo de Elder Ring ou na escala de Elder Ring de novo Então antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, clica aqui na descrição pra você aí concorrer Vão ser 3 premiozinhos, é 0800, tá? De 3 gift cards aí que você pode ganhar, tá? De 100zão, e você escolhe a plataforma ali Então clica aí na descrição pra você participar e vem comigo pro vídeo Então, o que acontece? A gente teve algumas entrevistas do Miyazaki Uma dessas entrevistas foi a que a gente trouxe no último dos últimos vídeos aí que a gente fez de Elder Ring Falando sobre o fim da DLC, vamos lá Foi perguntado né, se ela era a única DLC de Elder Ring e se não tinha alguma coisa a mais que o Miyazaki pudesse revelar E o Miyazaki frisou, é o primeiro e a última DLC de Elder Ring Não temos mais planos pra adicionar contra o Elder Ring Mas ainda não foi decidido se a história de Elder Ring será... se toda a história de Elder Ring foi finalizada Aqui tá traduzido do chinês aqui, dá um desconto O estilo de fazer as coisas da FunSoft é... não é deixar um futuro de IP ser facilmente bloqueado Ó o Bloodborne aí ó, então a culpa é da Sony, não é deles viu Ou é melhor deixar algumas possibilidades, só que no caso né, da Shadow of the Dead 3 Ela é a única DLC que a gente vai ter Então, Elder Ring meio que acaba por aqui, de acordo com o Miyazaki Beleza né, o Miyazaki mesmo falou que ela não é uma DLC muito grande Então tipo, ele não vai pegar e dividir em duas, porque essa ideia é como se fosse isso O tamanho de várias DLCs Ele falou que o fato da Shadow of the Dead 3 ser uma única DLC é porque isso iria fragmentar muito o jogo E não iria fazer sentido no escopo de Elder Ring Não faz sentido você lançar três DLCs e cada DLC ter um tamanho de um mapa extremamente pequeno Com poucas coisas, pelo escopo que é Elder Ring Não é um mapa fechado como um Dark Souls 3 que você conseguiria lançar um mapa bem grandinho Interconectado com duas áreas ali né, e aquilo virava uma DLC com chefes inimigos Elder Ring não, Elder Ring é um mundo aberto Então, por mais que tenha áreas fechadas, ele é um mundo aberto Então tem esse ponto que é muito mais difícil você fazer múltiplas DLCs em mundo aberto né Então a ideia deles foi basicamente, em vez de fazer duas, como geralmente às vezes rola Fazer uma, e uma bem feita, grande o suficiente Esta é a Shadow of the Dead 3 Então a gente termina aqui, Elder Ring acaba aqui Tá, pelo menos é o que o Miyazaki indica Mas qual é o futuro? Porque o Miyazaki, ele já comentou também um pouquinho Sobre os próximos jogos da From Software Como são os futuros jogos da From Software E a gente sabe, pelo que ele falou Que a gente não vai ter jogos do tamanho do escopo de Elder Ring Pelo menos não por enquanto Isso porque ele deu uma entrevista há pouquíssimo tempo Foi lá, foi no início desse ano Que ele falou com a Famitsu E a Famitsu falou Você tem desejo de fazer um jogo na escala de Elder Ring novamente? Ele falou o seguinte É, pois é Não sei se é algo que eu posso começar a trabalhar imediatamente Ou seja, ele não tá trabalhando em nada do tamanho do escopo de Elder Ring agora Mas se me permitirem, eu gostaria de tentar Tenho certeza que vale a mesma ideia pra toda a equipe Mas quero aproveitar o máximo da minha experiência com Elder Ring Mais do que isso, é muito divertido e emocionante Criar grandes mundos em aventuras Então, o que o Miyazaki deixa aqui claro pra gente em algumas linhas É que ele gostaria sim Então, eventualmente, teremos jogos do tamanho do escopo de Elder Ring Mas não é algo que ele vai conseguir começar a trabalhar imediatamente E, mano, a gente tá falando da From Software Então, se ele falando isso É porque a gente não tem jogos de mundo aberto Ou do escopo de Elder Ring Nem em papel ainda Então, olha quanto tempo que é pra aparecer um jogo Quando que foi aparecer o Elder Ring em 2019, 2020 E aí foi sair em 2022 Então, olha quanto tempo o Elder Ring tava em desenvolvimento E se ele não começou a trabalhar ainda Eu diria que talvez a gente vai ter um jogo do escopo E do tamanho de Elder Ring lá pros 2030, meu amigo E olhe lá Claro que alguns planos podem mudar Eles podem, né, tentar se apressar Ou mudar a ideia do projeto Por causa do sucesso de Elder Ring E o que que eu acho que vai depender disso? O próximo jogo da From Software Bem, o próximo jogo da From Software A gente não sabe o que é Ainda não foi falado o que que é Mas, é evidentemente Como o próprio Miyazaki falou Um jogo de escopo menor Não sei se ele vai ser um jogo, sei lá, semi-aberto Ele pode ser um joguinho Com um escopinho maior Depois do Elder Ring ali Então, um jogo semi-aberto Ou ele pode ser um jogo na estrutura E nos modos que a From Software faz de sempre Dark Souls, Sekiro E por aí vai Até o Bloodborne Como eu amaria um sucessor espiritual de Bloodborne Mas, enfim Então, pode ser esse O futuro jogo O futuro jogo da From Software E aí, depois eles pensarem Começar a desenvolver Algo novamente pro Elder Ring Ou pra uma espécie de sucessão espiritual de Elder Ring Então, o que eu vejo agora É que o próximo jogo da From Ele vai ser um jogo Bem menor em escopo Então, ele vai dar aquela recuada E vai fazer algo Talvez até numa zona de conforto Não sei Pode fazer Tá? Mas, o que que eu acho Que vai garantir Talvez Um Elder Ring Vim mais rápido É o fato De Do sucesso desses jogos Se esses jogos Não fizerem tanto sucesso Pode ser que Eles falam Pô Vamos Vamos pro nosso novo porto seguro Que é o Elder Ring E vamos trazer Um Um novo jogo Nesse estilo Porque eu sei que a galera vai pirar Já que esse aqui Não deu tanto certo Eu não sei Eu acho difícil O próximo jogo da From Software Não dar certo Se Ela jogar safe Porque Mano Mesmo que ela crie um jogo Igual um Dark Souls Ele vai vender muito Porque depois de se usar O Elder Ring Ele vai vender muito Só que a From Software Também ela gosta de criar Algumas coisinhas novas A gente viu com Sekiro A gente viu com O Elder Ring Meio que dentro do que ela faz Então Eu acredito que vão ser jogos Com mecânicas novas Que vão vir por aí Outro fato É que o futuro Em questão do futuro Da From Software É que a gente Provavelmente Vamos ter mais jogos Em linhas menores De lançamento O Miyazaki Ele disse pra gente Que ele vai ficar Um pouco mais também No papel de supervisor Ou seja Ele vai delegar isso A partir do Exos 2 Ele teve essa visão Ele vai delegar mais jogos Pra equipes Diretores Ele vai tentar ficar Nesse papel de supervisor E quem sabe No futuro Ele falou Ele nem vai supervisionar Esses projetos Então a From Software Vai ter braços Vai ter equipes Meio que independente Do Miyazaki Criando aquela identidade Da From Software Mas sem o Miyazaki Ali E aí a gente precisa muito Ver como é que isso vai ser Né Porque isso é algo Meio sensível Para alguns fãs Né Se o Dark Souls 2 Ele tem Algumas galera Que não gosta dele Pelo fato de que O Miyazaki Só supervisionou Eu não sei como é que seria Do ponto de vista De que o Miyazaki Não participou de nada Tá Eu estou muito curioso Pra ver isso inclusive Então assim O futuro da From Software É basicamente esse A gente não vai ter Elder Ring agora A gente não vai ter Jogos de mundo aberto Por enquanto A gente vai ter jogos Em escopo menor Não sei se vai ser Do tamanho de um Souls Ou se vai ser Um escopinho maior Tipo um semi abertinho Ali com algum Enfim E mais jogos Talvez sendo feitos Em menos períodos de tempo E aí Talvez lá Para um 2030 Um Elder Ring Né Um novo jogo De mundo aberto Da From Software Tá Então eu acho Que é isso Que vai acontecer E por isso Que eu acho Que o Elder Ring Por hora Acabou Não adianta Muito sonhar Com nada Muito próximo Acabou Por hora E é isso Eu estou bem animado Para ver o próximo jogo O que vocês acham Que vai ser o próximo jogo Da From Software Vai ser um jogo Mais medieval Será que eles vão Ir por um caminho Diferente Um Sekiro 2 Um jogo Que se passe No Japão Né É Enfim A gente teve Um amor de Cora Agora há pouco Que mostra Tudo bem Que é uma equipe Diferente Então a gente pode Talvez ter um anúncio De alguma IP Diferente Dos Souls Mas com aquela Identidade Ao mesmo tempo Enfim Mas basicamente É isso Meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Para a próxima E tchau Tchau